Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo, tipo um vlogzinho, tá? Mais vlogzinho de comida. E vou mostrar pra vocês as minhas 4 refeições diárias que eu faço pra chapar minha barriga e secar, tá bom? Quando eu quero fazer uma dieta, que eu quero dar uma emagrecida, uma chapada na barriga, por alguma ocasião, depois de festa de fim de ano, antes das festas de fim de ano, ou se eu quero fazer algumas fotos, eu quero que minha barriga esteja mais chapadinha, eu vou estar mostrando pra vocês essas 4 refeições que eu faço durante o dia, que vai me ajudar, tá? É claro que não todo dia eu como a mesma coisa, mas eu vou dar pra vocês dicas durante o vídeo que são mais ou menos a mesma coisa, assim, de regra, tá? Tipo café da manhã, eu uso mais ou menos a mesma coisa, ou alguma coisa parecida. Então eu vou estar dando pra vocês dicas de outras coisas pra vocês usarem nos outros dias, tá? Eu não sou nutricionista, tá bom? Tem nutricionista aqui que me acompanham, que elas são fantásticas, que é a Giovana Guido, que eu vou deixar o link dela pra vocês, que ela também tem planos alimentar bons, livros e várias coisas, e também tem a Aline Machado, que é minha amiga lá do Brasil, que é a Aline Machado, tá bom? Eu vou deixar também o contato dela aqui pra vocês, tá? Que a Aline, ela faz dieta, eu sei que a Giovana, ela não tá trabalhando com dietas, mas ela tem os planos alimentares que vocês podem comprar, ela tem livros, ela tem várias coisas, tá? Desafios, várias coisas bem legais também. Então eu vou deixar agora pra vocês aqui as minhas refeições, tá? Espero que vocês gostem, e se vocês gostarem, não se esqueçam de... Bom dia, gente! Como café da manhã, eu fiz aqui um ovinho, tá? Com óleo de coco. Tô fazendo ali o café, pra você tá escutando o barulho. E um copo bem cheio de água, apesar de que tem um grau, sou fixada com gelo, então soubeu com gelo. Aí eu preparei aqui BCAA e vitamina E que eu tô usando pro cabelo, e meu cabelo melhorou bastante quando tô usando. E também tem uns ramadinhos aqui, sabe? De saúde, que a gente usa. A Áurea fez o café, então eu vou beber aquele café, café daquele igual, né? E se você quiser, pra ajudar a perder mais barriga, porque eu tô usando muito chá, então eu não tô usando. Você pode pôr aqui na água uma colher de sopa de vinagre de maçã, tá bom? Gente, o almoço, eu vou fazer o salmão, tá? Então a gente faz o carpaccio de salmão, que é o salmão do jeito que tá aqui cru, aflicado. Coloca com azeite, salsinha, um pouquinho de alho, e come com as raradinhas de tomate, tá bom? E meu marido tá fazendo aqui pra ele, Aurea, lentilhas, se vocês gostam. Eu gosto, mas não sou muito fã. Também tem muita alergia, então eu não como. Olha, gente, é assim, ó. Coloca o salmão em um prato. As, as, os bife de salmão, né? Eu não sei falar em português como é que fala. As fetinhas. Assim, você coloca a quantidade que você come. Pra mim, isso aqui tá bom. Tem, coloca por cima, ó. Alho com salsinha e azeite. Olha, gente, é assim o almoço, tá vendo? Esse é o carpaccio de salmão com tomatinho, cereja. Tem, eu alterno. Tem dia que eu como uma salada com peixe, uma salada com a carne, uma salada com ovo ou vegetais. Entendeu? Vocês podem fazer várias opções. Ou a lentilha também, que é saudável, né? Com um pedacinho de carne, um pedacinho de frango, grelhado. Então essas são as opções. Agora eu vou almoçar e a gente se vê pra merenda. Lanche, gente, que eu vou fazer é metade e uma mão com farinha de aveia. Aí eu coloco por cima. Uma colherzinha e meia, ó. Uma colherzinha e meia e pronto. Esse é o lanche. Gente, pro jantar aqui, eu vou fazer aqui, tô fritando a cebola, um pouquinho de azeite. Vou fazer uma farofa saudável, né? Porque eu não tô com muita fome. Então, eu frito a cebola bem fritada. Depois eu coloco ovos. Acho que eu vou colocar uns cinco. E aí eu coloco um pouquinho de farinha de amêndoas. Se você quiser, pode colocar também um pouquinho de feijão. Fica bem gostoso. Adoro essa farofinha. Então, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha, tá? Não era pra me mostrar muito, mostrar o meu dia a dia. Mas sim, os pratos que eu realmente como durante esses dias, né? As dicas também. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri